É isso ó, você sai de casa Saiu de casa, aqui é os fundos Aí você sai e entra no mato Tá vendo? Eu vou caçar agora tatu Que tem uma brocazinha, uma queimada Não é BJ? Vamos Vou aqui com o meu cão de guarda Mas ele vai ser Caçador agora Opa, plantaram um poste aqui Ele não tá broiando ainda, já começou a nascer As raízes do poste Quando ele brotar postinho novo, vou vender muito poste Pra coelci Daí parece que uma roça do mal, cuidado Vou chamar a polícia Aí pai A broca, tá vendo? Quem não conhece a broca Nunca foi no roçado Bora lá, uma motocicleta aqui Jogada, não sei não Lugaísmo Bora, bora Bora Vamos rasgar o banco dessa bicicleta aqui nos fundos da nossa chácara Porque não existe Isso aqui é trapaça, a gente tem que ter cuidado Chama o segurança Aí ó, beira do mato Chegamos no mato Região do Muquem Coisa linda demais Se me adaptei a essa região Bora, 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 bora Epa Epa Pegamos um tatu Bora lá cachorro Tchau, tchau E aí Obrigado.